Ha ha Meu cabelo, meu Deus do céu, velho Que cabelo é esse? Muito emo, gosta Pensa gatinho Gente, tá estranho Opa, quase que vocês ca... Hello pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Toro e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tuts, 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 tuts Gente, por decisão própria, hoje eu vou lacrar nessa internet Vocês querem saber por que esse vídeo daqui do canal é interessante? Ele é conceitual? Porque pra quem não sabe eu sou casado com vocês E assim, pra manter um relacionamento Pra gente manter aquela coisa próxima Pro relacionamento durar, né? Ir pra frente e tal Eu sinto que tá faltando isso, sabe? Pra evitar de ser corno Eu sinto que tá faltando isso pra gente, sabe? Então eu vou lançar umas cantadas Eu vou cantar vocês Eu sei que muita gente gosta de vídeos assim Então se você tiver uma pessoa sozinha, entendeu? Uma pessoa sozinha na sua vida Manda esse vídeo pra ela E fala que eu tô namorando essa pessoa Eu acho que eu nunca fui cantado Velho, eu nunca recebi uma cantada Não, por internet já recebi assim Eu nunca fui cantado por ninguém, gente Pessoalmente Tipo, ninguém nunca me contou Ai, por que ninguém nunca me cantou? Eu sou tão feia assim Gente, eu quero entender agora Por que eu não recebi uma cantada na minha vida? Eu devo ser muito estranho mesmo, né? Por outro lado, eu também nunca cantei alguém Mano, eu nunca lancei cantada Até porque eu nem saio de casa Como eu nunca fiz isso e nunca recebi Então eu vou gravar um vídeo só disso É isso que dá uma decepção amorosa, né, galera? Ou você para de namorar E fica com vontade de pular da ponte Ou você... Pega geral O meu caso, na verdade, é o primeiro, né, galera? Depressão Tô aqui com o meu celular de classe Por que Antônio está com o seu celular? Por quê? Porque sim Porque as cantadas que eu vou ver e pesquisar É tudo da internet Século XXI Era da tecnologia 50 cantadas fofas para conquistar o crush Vamos começar pelas cantadas kawaii Yeah! Vamos começar pelas fofas, né? Então bora, vamos ver o negócio pegar fogo aqui A primeira cantada Cantadas fofas e inteligentes Assim, galera Não quero começar pelas inteligentes, né? Porque eu sou burro, não vou entender Você está viajando na velocidade da luz? Porque o tempo parece sempre parar Quando eu olho pra você Aô, potente Gente, esse vídeo não vai dar Seus pais são matemáticos Porque você é um produto notável Próximo Pensava que felicidade começava com F Mas começa com você Gente, pelo amor de Deus Que que é isso? Que que tá rolando? O meu nome é Arlindo Mas pode me chamar de lindo Porque o ar Eu perdi quando te vi Bora pra próxima Sou novo na cidade Pode me ensinar o caminho do seu coração? O açougueiro vem de carne O sorveteiro Vem de sorvete O padeiro Vem de pão E você? Vem de zap? Não entendi Será que você poderia fragmentar a sua beleza em várias fotos? Minha internet não suporta toda a divindade de uma vez Beijo galera É isso É o tipo de cantada que eu falaria Cantada nerd Não existe amor à primeira vista Não existe Não existe amor à primeira vista O que existe é a pessoa certa No momento certo E estamos aqui agora Ai meu Deus Se eu fosse um gato Passaria minhas sete vidas com você Cavalo Ai, 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 ai Eu digo Você tem mapa? Ai você responde Não, por quê? Porque eu só adoro aventureira Ai eu digo Porque me perdi no brilho dos seus olhos Caralho Estou fazendo uma campanha de doações de órgãos Quer doar o seu coração pra mim? Se você fosse um sanduíche Teu nome seria x-princesa É isso Terminando por aqui Papo de urubu, pena de galinha Se você quer um beijinho, dá uma risadinha Ah, deu risada, né? Agora um beijinho Você não é tabela periódica? Mas eu acho que rolou uma química entre a gente Não Gata, seu pai é dono da TAM? TAM? Não Por quê? Então como que faz pra ter esse avião em casa? Ai Gata, você tem brigadeiro? Responde não Então me dá um beijinho Ele gosta Oi, você conhece a Dani? Que Dani? A Dani ficada aqui do meu psicológico Chama de frituras Porque eu só tenho óleos pra você Tu não é Nescau Mas tem uma energia de dar gosto, hein? Gente, agora eu tô curioso pra saber se realmente Tipo, as pessoas chegam nas outras Cantando esse tipo de coisa Falando esse tipo de coisa Gata, eu não sou o quebra-cabeça Mas eu encaixo perfeitamente em você Gata, se você fosse um fogão Eu beijaria todas as suas bo... Dois de cala-boca, um de portugosa, mano Natal chegando e tamo como? Gata, me chama de Natal Que eu te mostro que é uma noite feliz Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Tá fazendo frio ultimamente, né? Quer um casaco? É só casar comigo Ei, gata Vai pegar um ônibus? Porque tá no ponto o salinho Igual você, novinha Nem Google Maps encontra Cavalo Eu não sou o Casas Bahia Mas prometo dedicação total a você Eu não me responsabilizo, hein? Se vocês se apaixonarem Gente, me passa o Instagram de vocês Pra mim Porque minha mãe falou pra seguir meu sonho É muito bom, velho É muito bom Ano de eleição, galera Então assim Vocês podem me chamar de urna E me dar o seu voto de campeã Saiba Que pra mim olhar pra você Eu preciso usar óculos escuros, tá? Porque seu sorriso brilha mais que o sol Ela foi embora e não pediu Gata, me chama de videogame Me joga no sofá Ei, gata Me chama de pente E deixa eu passar pela sua cabeça Mano, ó Zerei Nessa aí eu zerei Tá aprovado? Eu tô aprovado na lista de vocês, galera Não Pra encerrar agora Eu vou assistir alguns do Rodrigo Faro, galera Por que não? Cantadas do Rodrigo Faro Hoje eu tô demais Seu nome é mentira? Não É que você é linda demais pra ser verdade Ai Ai Me chama de Google E deixa eu traduzir a sua língua Meu Deus O meu Deus no final Você não é semáforo Mas é de parar o trânsito Esqueça tudo Que um beijo de 10 segundos Pode queimar 12 calorias Sim E aí, posso ajudar você a controlar o seu peso? Olha ali O que eu sinto por você Só pode ser motorista Porque passageiro não é Mano, depois disso Eu vou ficar 3 meses sem sair de casa Eu tô com vergonha na internet, imagina se eu sair agora Gente, é isso, eu vou usar muito nas novinhas na balada Eu nem vou pra balada É isso galera, usem muito essas cantadas Porque com certeza vocês vão conquistar geral Gente, eu acho que se alguém chegasse cantando Se alguém chegasse falando isso pra mim, já ia me conquistar É isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Dessa vergonha que eu acabei de passar E passando pra avisar você Sei que não se compromete que a gente tá namorando É isso gente, um beijo do Antônio Até o próximo vídeo Tchau seus doidos Tchau 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 Tchau